Adobe InDesign CC inserindo as imagens por frames. O que é esse inserindo as imagens por frames? Quando você insere uma imagem normal aqui, ela insere então você clica e seleciona e antes mostrar para você como vincular essa imagem com o texto, que você insere ela dentro do texto. Só que é o seguinte, inserir imagem com o frame você pode tornar, você tem essa ferramenta aqui, aqui assim, frame tool, deixa pressionado, nós temos três opções, temos o retângulo, frame tool, a elipse frame tool e polígono frame tool, que é diferente dessas formas geométricas básicas aqui, isso aqui é para fazer desenho, faz um retângulo, uma elipse ou um polígono em forma de desenho. Mas não sei o polígono, é que assim, se você der dois cliques seguidos na ferramenta aqui, você escolhe o número de pontas que vai ter e o percentual de profundidade para ficar interno ou não, para ficar aquele efeito estrela. Se eu tirar o efeito aqui, por exemplo, não tem mais aquele efeito estrela, mas enfim. E depois, depois você pode pintar, pode pintar aqui na cor de borda e cor de preenchimento. Escolhe aqui a espessura da borda, o tipo de borda que você deseja que fique, por exemplo. Agora, no frame tool, que nós temos essas mesmas opções, o que acontece? Quando você abre, por exemplo, aqui um retângulo, tranquilo, né? As imagens geralmente vêm em formato de retângulo, não concorda comigo? Geralmente as imagens, ó, place, geralmente as imagens são em formatos de retangulares ou quadradas, né? É por padrão, então você vai inserir, ele vai inserir dentro daquele espaço ali, ok? Então, já vou indicar aqui nos demais, tá? Então, eu estou fazendo aqui um trabalho de texto. Vamos lá de novo, então. Tá, depois. Estou fazendo um trabalho de texto aqui, eu quero uma imagem redondinha. Eu mostrei para você antes que você pode até usar os recursos de disposição do texto aqui, ó. Que ele fica mais próximo da imagem. Só que ele não fica tão legal, por exemplo, como se você pegasse, digamos, essa ferramenta aqui, tá? E agora aqui dentro, com ela selecionada, você vai inserir, então, a imagem. Ó, o que ele faz? Ele fica nesse formato. Mas, Bahacid, como assim agora? Como é que a imagem veio? Calma. A imagem, ela veio bem maior do que a elipse. Ela veio no tamanho original. Então, eu vou selecionar aqui, como eu mostrei também para você antes. Dou dois cliques aqui, até pegar a nossa imagenzinha laranja que está aqui dentro. Só que é o seguinte, ela está tão grande, ó, que a gente não consegue visualizar aqui. Então, vou dar um Ctrl menos. Olha só. Agora sim, apareceu a nossa linha laranja, que é da nossa imagem. Olha o tamanho da nossa imagem em relação a um papel A4. Tá? Então, lembra-se que essas linhas, essas linhas em laranja, significa que eu estou com a minha imagem selecionada. Quando eu estou com aquela bordinha azul do frame, é apenas o frame, a caixa que está selecionada. Então, dois cliques aqui. Ficou assim. Então, agora, eu vou reduzir com a tecla Shift pressionado, para ficar proporcional. E já vou aproximar de novo, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Aí está. Então, agora a minha imagem. E eu posso posicionar, né, dois cliques. Eu posso posicionar aqui, aonde eu desejo que fique. Ah, eu quero que ele fique desta forma aqui, ó. Deixa eu ver um pedidozinho bonito aqui. Aí, que ela fica assim. Show. Ah, vou cuidar aqui embaixo. Aí. Então, aí está a minha imagem, no formato de frame. E agora, então, se eu pegar, por exemplo, a ferramenta texto. Digamos que fosse abrir uma caixa de texto. Tá? Do tamanho da folha. Ok? Eu vou preencher. A minha... Meu texto está na frente. Botão direito. Organizar. Para trás. E agora, então, eu posso pegar e posso usar esse recurso aqui, ó. Que ele aproxima. Que esse aqui, ele cria uma caixa ao redor, né. Isso aqui, ele cria um retângulo. Agora, esse aqui... Ó, estava assim. Esse aqui, ele deixa aproximado. Opa. Deixa eu voltar de novo aqui. Clico fora. Isso. Pego a caixa. Vendo? Ó. Esse aqui, ele cria uma caixinha. E esse aqui, ele contorna exatamente a imagem. Ó, que beleza. Então, onde você deixar aqui, ele vai ficar bem próximo. Então, você consegue deixar onde você quiser. Ó, que legal. Isso você não conseguia fazer antes, né. Então, o texto chega aqui, pula para cá. Chega aqui, pula para lá. Chega aqui. Você pode ir. Aqui, na verdade, está um texto bem bagunçado. Você pode organizar mais, né. Dar mais espaçosinhos aqui para não ficar tão coladinho e tal. Esse aqui é o frame por elipse, tá. Deixa eu apagar aqui. E nós temos o terceiro. E aí, nós temos o terceiro, que é o polígono. Então, também. Desenho aqui. Ó. Então, ele vem um polígono. Também, mesma coisa. Eu vou dar um place aqui. E eu vou inserir uma imagem aqui dentro. Seleciono. Também, ela vem muito grande. Então, eu consigo diminuir. Agora, no caso do polígono, é o seguinte. Dou dois cliques consecutivos aqui. Então, aqui eu vou dizer quantas pontas eu quero que tenha. Pensa, eu quero realmente um polígono, né. Vou dizer que eu quero que vai ter cinco. Vou dizer... Não. Vou dizer que vai ter aqui seis pontos. Por exemplo, zero. Zero de ângulo. Eu posso colocar aqui um ângulo aqui de dez por cento, por exemplo. Ok. E agora, olha só. Parece uma estrela muito louca. Agora, eu vou desenhar, então. Arquivo. Vou inserir uma imagem aqui dentro. Aí está. Seleciono. Dois cliques. Lá vem bem maior. Então, eu vou reduzir. Então, o procedimento é o mesmo sempre, tá. Ó. Então, eu inseri. E agora, eu vou posicionar. Opa. Dois cliques. Vou posicionar aqui onde eu quero. Está meio estranho, meio grande, né. Eu vou deixar só o bolo. Aí, eu clico fora. Está pronto. Agora, é o seguinte, ó. Dois cliques seguidos no polígono. Quero uma estrela. Vamos colocar uma estrela aqui. De oito pontas. Vamos colocar um raio maior aqui. De vinte por cento. Ok. E eu desenho. Ó. Tá. Então, esse X no meio. Significa que ele é um frame. Então, é dessa forma que você insere uma imagem. Tá. Agora, é o seguinte. Vamos supor que eu precise. Eu vou precisar colocar aqui. Eu vou colocar agora aqui diferente. Vou colocar uma estrela de cinco pontas. Que é a mais usada. Ó. Vou colocar aqui cinco pontas. Aí. E eu preciso, digamos. Preciso ter várias imagens aqui. Várias imagens. Alinhadas numa mesma posição. Então, o que eu faço? Eu começo a desenhar. E eu já vou dando aqui setinha para cima. Setinha para cima. Então, setinha para cima. Olha só o que ele vai fazer. Ele já vai dizer aqui. Quantas imagens eu vou ter. Setinha para baixo. Diminui. Setinha para cima. Aumento. Isso aqui vale com todos os três modelos de frames. Retângulo, elipse e estrela. Então, digamos. Se eu soltar aqui. Solto. Eu tenho aqui. Três. Seis. Oito. Então, agora. Eu vou já inserir. Oito imagens automaticamente. Não sei se tem oito aqui. Uma. Três. Seis. Sete. Mas pode ser sete mesmo. Vamos ver. Abrir. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Digamos que eu quero uma aqui. E outra aqui. Fechou. Então, olha só. Todas as sete. Isso aqui sobrou. Então, eu posso colocar fora. Aqui não tinha imagem suficiente. Claro que todas elas vieram maiores, né? Ó. Dois cliques. Tem que reduzir o tamanho. Ok? Dois cliques. Tem que reduzir o tamanho. Então, teria que ajustar o tamanho em todas elas. Isso aqui é padrão. Ok? De acordo com a imagem que você tenha. A imagem sempre vai vir do tamanho gigante aqui. Do tamanho default. Digamos assim. Aí, você deve reduzir. Até porque essa folha aqui é uma folha pequena. Um papel A4. Ó. Ok? Ó. Isso aqui tem que ser muito grande, né? Ó. Tá vendo como é fácil? É barbada você fazer isso. Ou você faz dessa forma aqui. Ou você vem aqui, por exemplo, e desenhar. Ah, eu quero uma aqui. Eu quero uma aqui. E daí, eu preciso usar as setinhas do teclado. Quero uma aqui e quero uma aqui. Tá? Beleza, ó. Então, agora, vamos lá. File. Place. Vamos lá. Esta, esta. Esta, esta e esta, por exemplo. Então, uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Sobrou uma ainda que eu vou clicar fora aqui. Vim do tamanho real. Aí está. E claro, né? Ó, depois de pronto, você pode selecionar aqui. E tu pode colocar alguns efeitinhos que eu vou mostrar agora. Já na sequência pra você. Ok? Muito fácil, então, você inserir imagens. Essas são as formas de você inserir imagens. Ou inserir no modo padrão. Ou você já insere dentro de um frame elas. Ok? Então, é isso aí. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.